O pai vai pagar, vai incentivar, e lá os pais gostam. Faz um filho do cara que, de repente, era tímido, ganha uma medalha de um American National. O cara, irmão, a família inteira se motiva em prol do cara. Então, depois que a gente dividiu isso, a gente colocou defesa pessoal, iniciante, criança, feminino, o cara pega o... A gente segurou muito mais aluno dentro da academia, porque aí o cara tem a opção. Ah, eu vou mandar minha filha para treinar só no feminino. Ah, eu sou mais coroa. Pô, não quero sair na porrada, vou treinar só defesa pessoal. E aí vai indo, né, o cara? Baneiro, cara. É bom ter opção. É. E o adulto que procura vocês, ele procura mais para competir, para defesa pessoal, para lifestyle? A gente tem um pouquinho dos dois. Eu acho que, assim, o pessoal que eu tenho lá, tem aluno de 50 anos para cima. Caraca, maneiro. Esses aí estão fazendo... Porque é muito pai de aluno, pai de uma criança que viu, se encorajou, aí vai... Ao invés de ficar esperando lá, ele treina também. Ao invés de ficar esperando, ele treina. Ou ele vai fazer um horário de uma aula particular. A gente tem lá que a família inteira treina. O pai e a mãe são cinco filhos, entendeu? Caraca, mano. É, maneiro para caramba. Então, esse pessoal mais... Com uma certa idade, eu já aconselho a fazer mais defesa pessoal. E aí eles estão se divertindo muito. Porque é um negócio que, de repente, tu nunca vai conseguir se ver fazendo biribolo. Agora, se um cara te pegar na gravata, tu já vai imaginar isso. Tu vai falar, Isso aí eu acho que pode acontecer comigo um dia. E aí, defesa pessoal, a gente tem uma parte, né? O pessoal mais adulto, mas a gente tem muito também a parte competitiva. Que aí é rapaziada de 20 anos, 20 e poucos anos, que está na idade mesmo. E tem competidor lá, então? Tem. A gente tem a Mari lá, que acabou de ficar em segundo no Mundial. Tem o G7, tem o Iago. O nosso quadro de instrutores é só campeão, cara. Que maneiro. É só garoto casca-grossa. Parabéns, brother. Obrigado. Mas também, meu irmão, que é 15 anos já na estrada. É, 15 anos. A nossa academia tem 10 anos. Porra, 10 anos? No ano passado, a gente fez 10 anos de academia. Parabéns, brother. É o que eu falo para os caras. Se está 10 anos abertos, a gente pelo menos está indo na direção certa. Porque, pô, o difícil é se manter. Ainda mais num lugar igual ao San Diego, onde a competição é alto nível. Tem vocês, tem IOJ, tem Atos, tem todo mundo lá. Todo mundo tem Cobrinha, tem todo mundo ali pertinho. Sul da Califórnia. O Sarrafo é alto. É. Mas eu acho bom, porque... É ótimo. A gente que acontece também, as outras filiais da Grécia Maitá, por exemplo, do Nego da Europa, de outros estados, dos Estados Unidos também, quando vem se preparar, vem para a nossa academia. Então, aí o treino fica bom para caramba também, perto do Mundial. A gente sempre faz um camp lá para quem está vindo do Brasil também. Tem um evento que eu gosto muito, que é o Mundial de Master. Cada ano tem vindo mais gente. Então, pô, está crescendo muito também a procura pelo treino lá na academia. Então, pô, é um intercâmbio legal. E, cara, me fala o seguinte, como foi para você que já foi um cara de botar a cara mesmo? Sim. De repente, falar assim, parei, se aposentou cedo, né? Sim, é. E começar a vida de professor. Foi tranquilo, Morão? Então, no começo, é aquilo que eu estou te falando. Você fica um pouco, quando para a última luta ali, que tu falou, pô, vou lutar, não vou lutar, tu fica naquela meio... Parece o cachorro que caiu da mudança ali, não sabe para onde que vai. Fala, o que eu vou fazer? Mas eu sempre dei muita aula. Então, eu sempre estava na academia. Quando a minha transição, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já estava dando bastante aula já. Entendi. Então, foi mais ou menos assim, fui perdendo um pouco, mas perdendo em termos, porque eu ainda tenho gente que luta vale tudo lá, eu ajudo no treinamento de muita gente, então eu estou sempre treinando. Esse ano, o Dominique Cruz e o Jeremy Steele estão treinando lá na academia com a gente. Eles vão lá treinar jiu-jitsu? Vão lá fazer parte de grappling dele lá na academia. O Whittaker também está chegando agora, ele vai fazer uma luta com o Borrachinha em fevereiro. Também estou ajudando no camp dele lá, o meu amigão, o Alex Pratt, que é o professor dele lá na Austrália, é Grisio Maitá também. Ah, verdade. E aí ele está trazendo o Whittaker para fazer o finalzinho ali do corte de peso dele. O Cristiano também, eu estou sempre ajudando o pessoal lá da CMC. Qual é a sua ligação com ele, com o Cristiano Marcelo? A gente foi criado junto, a gente se considera primo, assim, que a gente desde... De moleque, a gente era junto ali no Meier, né? Fui criado ali no Meier. E o Cristiano foi o cara que me levou para o Jiu-Jitsu. Ah, é? É, foi ele que me apresentou a primeira vez no Mataleão, né? Você está brincando, mano? É, não, foi por causa do Cristiano que eu comecei a treinar. Ele já treinava na Academia Grace, me levou para lá e eu falo para ele, eu devo minha vida ao Cristiano. Mano, cara. Porque, pô, ele... Na época eu fazia boxe talandês e o Cristiano já treinava Jiu-Jitsu na Academia Grace. Aí um dia ele chegou lá, ó, meu irmão, faz o teu boxe talandês aí e eu vou fazer o meu Jiu-Jitsu aqui. Eu falei, meu irmão, Cristiano, boa vera, hein? Aí ele, pode vir, meu irmão, porra, me pegou no Mataleão, eu não sabia nem o que tinha que bater, né? Aí ele apertou, meu olho quase saiu pela... Ele me largou, falou, meu irmão, tu tem que bater. Eu falei, bater? Pô, bater onde, né? É bater que eu estava tentando, né? Estava tentando te bater. Aí não deu certo. Aí ele, vamos de novo, né? Aquele negócio. Aí ele foi, caiu e me deu um triângulo, o Cristiano sempre foi muito bom de triângulo. Aí eu caí dentro do triângulo dele ali. Aí eu bati rapidinho, falei, aprendi. Aí ele falou, me levou para a Academia Gracie de lá, eu não saí mais. Cristiano, Marcelo é um casca grossa, né? Pô, é. Aquele ali foi eu e ele que a gente começou o sistema de vale tudo ali na academia. Porque... Valeu. A Academia Gracie, uma academia de jiu-jitsu tradicional, de kimono, né? Roller, super competidor. Roller, competidor, pô, foi o primeiro, quatro vezes campeão mundial na categoria pena. Era o cara do momento. E eu e o Cristiano começamos, meu irmão, vamos... O objetivo da gente já era lutar vale tudo quando a gente entrou para a academia. Então, a gente só não tinha... Naquela época, não tinha essa quantidade de eventos. Sim. E aí que surgiu. A gente começou a treinar vale tudo lá na academia. Era aquele negócio do sol ter agarrado, né? Sim. Aí eu já tinha uma experiência. Já tinha treinado a parte em pé. E... Aí começou. Até que uma hora chamaram a gente para fazer essa luta lá no Mato Grosso do Sul, que é onde o Anderson Silva estava lutando também. Porra, tu já estreou fazendo a final do evento? Era um GP? Você quer ter a possibilidade de cotar passagens aéreas e hotéis com melhores preços usando o endereço de IP de fora do seu país? Você quer navegar pela internet com seus dados totalmente criptografados, além de proteger seu computador de arquivos maliciosos e vírus? Você quer ter acesso a eventos esportivos não transmitidos no país, além de ter acesso a catálogos de streamings de fora do país? E se eu te disser que a NordVPN disponibilizou tudo isso para toda a audiência do ConnectCast por apenas R$ 7,62 por mês, ainda com 4 meses extras. É isso. A NordVPN vai disponibilizar para você por apenas R$ 7,62. Proteção contra ataques cibernéticos, criptografia dos seus dados, proteção anti-rastreamento, além do acesso a conteúdos que podem estar bloqueados no seu país. Assine a NordVPN através do link na descrição desse vídeo. Após isso, você paga uma quantia de apenas R$ 7,62 por mês e se dentro dos primeiros 30 dias você não gostar do serviço, você pode cancelar e ter todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Abraço. Fazia duas lutas na mesma noite. Isso. E aí na final foi você e Anderson? Na final foi eu e Anderson. 70 quilos? 70, não, 80 quilos. Era até 70, Cristiano ganhou até 70, fez a final com o Rei Pérez e ganhou do Rei Pérez na final. Eu ganhei do Eliezer Ninja, que era um casca grossa também lá de Curitiba, do Paraná. Ele era aluno do Pelé até uma época e depois lutei com o Anderson na final. E a categoria até 90 quilos, quem ganhou foi o Evangelista Ciborgue. Pode crer. Pô, eu lembro que o Ciborgue deu um nocaute no cara na primeira luta e o cara que lutou contra ele estava no nosso vestiário. Irmão, quando voltou o cara na maca, ainda distribuindo o Xano na maca, eu falei, Cristiano, está voltando o presunto. você tinha quantos anos nessa época, irmão? Eu não tinha feito nem 18 anos ainda. Eu ia fazer 18... Meu aniversário era em dezembro, eu ia fazer 18 anos no final do ano. Pô, grila, cara. Uma 27, uma coisa assim, é. E o que você lembra dessa luta contra o Anderson? Já era diferente o cara? Já era diferenciado, cara. É o que eu falo hoje em dia. Pô, lutar o Anderson é que nem querer abraçar água. É. Ele se movimenta muito bem. Ele já tinha esse negócio da movimentação. Ele era um cara que ele te trazia para a luta dele e aí que intuía guloso, ele te contra-golpeava. Sim. E aquilo, né, cara? Eu acho que o Anderson é um dos artistas marciais completos que já pisaram nesse planeta. Concordo. Porque, cara, ele tinha um wrestling bom, era difícil derrubar ele, não era tão fácil. Depois, então, com o final da carreira dele, melhorou ainda, né? Sim. E, pô, a trocação dele era de, meu irmão, alto nível. Sinistro, né, bicho? Então, assim, para mim, ali, quando a gente lutou, a nossa luta durou 27 minutos. Caraca. Era um pouco o eu também que foi a primeira luta, tu não sabe até tão... Até onde tu consegue chegar, né? E o Anderson, porra, mostrou aquela qualidade dele já de ser um cara difícil de acertar. Sim. Pô, como perdi a conta de quanto soco eu dei no vento tentando acertar ele. Eu lembro de uma luta dele com o Jucão, que também era do jiu-jitsu. Pô, cara, o cara raspou o Jucão, eu não entendi nada. Eu falei, ia lá. E eu falei para o Jucão, eu lembro que a gente se encontrou, eu encontrei com o Jucão em Copacabana, aí o Jucão me perguntou, pô, morango, tu lutou com esse Anderson? Porque na época, olha só, ninguém conhecia direito. Não tinha fita, não tinha internet, não tinha mídia social, não tinha nada disso. Eu cheguei lá para lutar um torneio, lutei com o cara duro e eu estava ciente que o jiu-jitsu ia... Sobressaí sob da outra arte marcial, mas esse cara também conhecia o jiu-jitsu um pouco antes já, entendeu? Então, ele foi um adversário difícil. Eu falei para o Jucão, Jucão, ele é muito alto, se prepara, porque vai ser um cara difícil de colar nele, treina muito isso. Eu falei isso com o Jucão. E o Jucão fez bem, porque o Jucão conseguiu derrubar ele, agarrou ele, derrubou ele. A briga estava boa, só que aí ele fechou a guarda no Jucão. Cara, ele fechou um triângulo e raspou com um gancho. Ele botou a perna, exatamente. A versatilidade do rosto. Exatamente. Você vê o recorde dele, tem nocaute, tem finalização, tem nocaute de joelhado, tem nocaute de bicura. É tudo que tem ele. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.